E o Felps está mostrando no meio, olha só, pegou uma eliminação por aqui agora rapidamente por ali, fez o domínio total dessa região da entrada da B invertida, pelo meio o Felps ainda vai se segurando, vem assim, faz outra eliminação por ali também, Chris agora na trocação do vídeo já faz a eliminação, não consegue, Tico faz duas por ali, causa um pouco mais de problema, fica aquele dois contra um, Tico contra dois jogadores, já fez duas eliminações, no avanço agora não tem kit também, vai se preocupar um pouco com isso, o tempo está contra ele, o Tico na abertura agora encontra o primeiro disparo por ali, mas não consegue a eliminação aí em cima do Lucãozzi e vai avançando, agora os dois jogadores estão na geladeira por ali, agora Tico tenta fazer outra eliminação, mas não consegue, Lucãozzi segurando, não vão marcando costas muito avançados, e aí vão deixando o Tico criar espaço, ganhando esse tipo de coisa, PSM pega agora no pezinho importante por aqui essa eliminação, fica aquele quatro contra quatro, mas já está muito machucado a equipe inteira do Fluxo, eles estão com três jogadores alimiados, o Wood na marcação vai ter que recuar agora, agora o Tico já está muito avançado, ele vai pegar pelo menos uma killzinha por ali, vai causar problema, o Lux está abrindo, H47 na mão, olha o Tico na abertura, agora aparece e faz a minha eliminação com muita tranquilidade para ele ver se ele vem na abertura também, é eliminado, mas o Wood finalmente elimina o Tico e o Gidmon, troca com o Lucãozzi lá do outro lado, 27 segundos faltando, vai ter que ir na bala, vem na bala, Wood, consegue fazer a minha eliminação agora muito bem, com muita tranquilidade na verdade, e fica aquele dois contra um, 20 segundos faltando, clicou no fake plant por ali, não quis plantar a bomba agora, vem de novo no clique, esperando o momento certo para aparecer, e Cristo só se segura, lá para trás, Gidmon aparece, e aí? Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás? Estou aqui no começo do vídeo para apresentar a vocês o Knaifex, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Wow, tem muitos games aqui, tops, e você pode depositar suas skins aqui, ou também fazer nesse seguinte formato, você loga aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar, e coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus, aí depende da sua sorte, vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, só clicar aqui, aplicar e pronto, Fechou rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente, quando você entrar no site, e você pode ganhar até 50$, é isso mesmo, eu tenho 2 skins, mas se você quiser, basta vir aqui em shopping, aqui embaixo, comprar, deixa eu ver, vou comprar essa, vou comprar essa algo aqui também, vamos começar aqui, vamos colocar, esperar aqui, crashar, pronto, vamos colocar 1 em 20 para começar, Join the Game, estamos aqui em primeiro, vamos ver se vai chegar até 1 em 20 rapaziada, chegou, bateu rapaziada, simples assim, não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site, aqui também tem os seus históricos, seu inventário, withdraw, transições e game históricos, tamo junto rapaziada, não se esqueça, primeiro link na descrição, fortalece nós. Eu queria destacar aí que esses há uns 10 são bem importantes, Gidmon, um avanço maluco, ele faz a minha eliminação para ele agora, segunda também cai para ele, muito bem, 3 de vida sobre o jogador e recua, agora é a WP da equipe do Fluxo, Wood com 16 de vida, o jogo do Fluxo na verdade era para ver, eles estão apenas fazendo aquele fake maroto, e o Luxo agora na abertura, pega o primeiro jogador por aqui, muito rapidamente também, o Tico vai de caixa, temos então esses 3 contra 4, agora 4 contra 3, Gidmon com 3 de vida apenas, e o Wood também bem machucado, não avança agora para tentar fazer o plot da C4 por aqui, o time inteiro da Fluxo já vem no retake, já vem na segurança, vem o plot da C4 agora, mas vai levar HE na boca por ali, e assim aí vem com um pouco de dano, mas não morre ainda, marcação de costas agora, tenta fazer a eliminação, já não consegue, cai todo mundo, a equipe do Fluxo conquista esse espaço de Lucão, Lucãozinho viu a perninha, faz eliminação, ainda tira mais do corpo, queria mesmo esse vídeo, tinha mais um jogador passando por ali, não tinha ninguém, mas pareceu que a eliminação foi mais do que a conquistada, calma Lucãozinho, calma, o Cristo está por ali ainda, dá aquela molotov, mas a resposta do Wood é perfeita, magnífica, e faz eliminação, a abertura do Bomb A já acontece, e aí fica bem complicado para fazer esse retake, 5 contra 2, um round limpo por aqui, por parte da equipe brasileira, e vai agora, tendo dificuldade até mesmo de guardar o resto, hum, não se consegue fazer a eliminação agora. O Fluxo agora, 5.8 a 1.11 para o Fluxo, aí lembrando, dê uma passadinha lá na Parimete, caso já possa, e calma aí que o Kuhn já está caindo. Está caindo todo mundo aqui, mas fica no bônus aí embaixo, não se esquece que você tem até mil reais de bônus no primeiro depósito, apenas para o maior de 18 anos, tomando cuidado, né, sempre aí apostando com consciência. Eles jogam e você ganha. Agora, essas odds aí são deste mapa aqui, tá, são deste primeiro mapa apenas, então acho que acredito que está tão diferente assim por causa disso, já que a Fluxo ainda continua ganhando o mapa de escolha. 4, então, a 2, já vai caindo o round aos poucos por aqui, tem dois jogadores do Equipe Argentina caídas, e do Brasil apenas um, e vai ter comida em cima dele, hein. O que tinha para sair dali vai ser complicado, olha só, o Lucãozinho na esperança de encontrar o jogador por ali, incluindo smoke, a varada é boa, mas não encontra muito bem ainda. A eliminação na abertura, Lucãozinho mesmo cego, a tela branca funciona, e o Pelpes deixa muito miado agora, mas não elimina o Cristo, e vai ter que recuar. 4, não, 3 contra 2, e o Nas, olha só, o Nas na abertura, ficou bem posicionado por ali, fica com pouquíssima vida, fica aquele 2 contra 2 pegado dos jogadores do time do Fusion, muito miado, e o Cristo vai subindo agora, flash por cima, já recuperou muito bem, não deixou ser bagado, 30 segundos faltando, ele sabe que por ali pode ter alguém, a rotação já acontece do Nas também, tem 19 de vida, e apenas 6 na mão do Cristo. Do outro lado, a equipe do Fluxo vem com muita força, o Fluxo vem no plant da C4 também agora, 40 segundos para o defuso da C4, e a equipe do Fluxo vai querer ir, né, tem um kit na mão do Nas, e agora vem com muita força o Cristo, faz eliminação, o último jogador, fica aquele 2 contra 1 pegado, tem pouca vida também, na abertura, com muita calma, espera, espera, com cautela, abre o primeiro, faz eliminação, o Nas vai botar aí depois, e ele começa, nessa marcação do meio ainda, esperando a passagem do meio, o jogador agora é pego, o Luxo, o Cristo muito bem contra o jogador, e aí vem na abertura novamente, fica totalmente cego, mas o SM não consegue a eliminação, rotação muito boa, reposicionamento na verdade do jogador é feita, e o Gidmon ainda elimina o Lucãozinho lá na rampa, Gidmon no avanço de novo, olha o Felps aparecendo por ali, Felps não consegue ver o avanço do Gidmon, tem mais uma eliminação, fica aquele 5 contra 2 round quase limpo, pra equipe argentina, e é exatamente isso que vai acontecendo, o SM é o último jogador agora, na abertura por ali, não consegue a eliminação, e é assim. Vambora então, porque aqui tá valendo uma grana boa, o pessoal do Xuxo tá falando bastante aí, que tá valendo 5 mil dólares aí, a mais, aqui nesse campeonato, na abertura aqui agora, o Felps consegue fazer a eliminação muito bem, agora em cima do Gidmon, e também o Kano já tinha sido eliminado, e aí o domínio, o Tico tenta fazer aquela resposta, tem um jogador marcando por ali, é o VSM, se passar, vai levar, e olha só, VSM na abertura, pega o meu jogador, ficou de ladinho e pega, mas aí não esperava o outro jogador, o Kano de Sim, esperava a troca, faz a eliminação, e aí só só apenas o Cristo, com a WP, vai ser muito complicado pra ele, ele pode até tentar tirar, uma arma ou outra, ou pode fazer um milagre aqui, mas quantidade de granata, tem um pezinho em cima do Lux, mas não ninguém passa por ali agora, mas sem flecha nenhuma, só na bala mesmo, o Felps faz a eliminação agora em cima do Kano, e consegue essa abertura no meio, com muita velocidade, vai repassando o VSM, em cima do jogador, mas já é trocado também, vem então, com o Plante na C4, 40 segundos faltando, o Nass, por ali por baixo, ainda está bem posicionado, o Lukáus elimina o Gidmon, que nem estava a rotacionar pela base, e aí o Nass, vai começando a avançar, ele pode ser pistol, pro lado ali agora, exatamente o que acontece, agora o Lux faz a eliminação com uma tranquilidade, sobrando apenas o Cristo, que aí meu querido, vai guardar a arma, não tem dinheiro na próxima, Cristo vai ficar com dificuldades, oitavo ponto confirmado, para a equipe do Fluxo. O time da Fusion, vai amargando aqui, olha aí, mas, o jogo ainda parece parado por aqui, deu uma segurada aqui, foi só falar em, o Kahn totalmente bangado, por ali a tela branca, não viu nada, nem arriscou tirar, no Kahn só apareceu, fez a eliminação, e aí já gera então, uma situação cada vez mais complicada, a VSM também elimina o Tico, lá na escada B, aparentemente foi tentar fazer aquele avanço, aquela leitura, o Cristo erra, esse disparo importante, agora poderia fazer uma eliminação, nas conquistas, essa eliminação agora, do Felps, tem também o Cristo eliminando o Woody, agora sim o jogo ficou um pouco mais pegado, 50 segundos faltando, mas a rotação, a inteligência, a jogada tática, da equipe brasileira, é gigantesca, e o VSM já está quebrando o nó, na abertura por ali agora, já não encontra ninguém, porque vai recuando, vai tentando fazer, aquela segurada, para salvar, os seus armamentos, a equipe da Fusion, perde mais um round, exato, exato, e aí, anota já o segundo dígito, antes do que terminar, o Ralph, aqui, o Cristo já aperte o armamento, e o Nas, também, não teve história, né, são rounds de novo, né, rounds muito rápidos, muito explosivos, muito corridos aqui, e o time do Fusion, não consegue segurar, o Gidmon, opening kill, já morre por ali, agora rapidamente, o time que vem na resposta, a FIAPS aparece, vai muito bem para trocar, esse jogo aqui, vem com muita velocidade, o Nas lá no meio, também consegue sua eliminação, e fica aquele 3 contra 2, porque o Woody, também encontra o Khan, nesses últimos momentinhos, tem, então, uma C4, se reposicionando agora, para o Bombe B, o Cristo está por ali, já na marcação, o VSM também vai querer trocar, com ele contra, ai, a abertura, o time, não deu tão certo, assim agora, vai ser eliminado o Cristo, e o Nas, que tinha também, uma WP, vai sobrando com ela, sozinho, neste mundo cruel, e ai, o último round, dessa primeira metade, aparentemente, vai, por equipe do fluxo, Nas, vai ter que fazer agora, então, rapidamente, 1 contra 3, não tem kit nas mãos, então vai ter que fazer o máximo que pode, já recebe o que está de na cara por ali, é muita coisa em cima dele, já é o Boga e o Sbogo também, e ai, é eliminado, 12 a 3, abertura rápida por aqui, agora na abertura da A, eles estão tendo passando pela rampa, o Lux já faz a eliminação, está calibrada, do Beretas, o Lucanus também na abertura, Cristo na troca, Felps também cai, nossa, que loucura, o Felps também está por ali, ele faz outra eliminação, vem aquele 3 contra 1 rapidamente, o Bomb é impedido de plantar, e ai, o Tico sobra sozinho, contra 3 jogadores de novo, já viu o jogador de aparecer, o que fazer o jogador brasileiro, e o Lux, simplesmente o Lux avança, ele leva aquele HS, mas consegue 2 eliminações, o Felps troca com ele, a C4 já está em chão, o Tico, nossa, está causando um estrago por aqui, o Tico está por ali, conseguiu recuperar esse MP9 agora, o Felps faz a eliminação, na segunda, e no avanço, tiramos rapidamente por aqui, agora a equipe do Flux, do Fusion vai avançando, tendo que passar esse meio aqui, o Felps está por ali, agora cai todo mundo, o Gidmo também caiu, por algum motivo, ele só morreu, mas não caiu no servidor, o Gould está por ali, agora tentando fazer a eliminação, não consegue, Kahn faz isso, e o VSM é o último jogador contra 2, vai ter clutch do VSM hoje ou não, na abertura por ali, agora não encontra ninguém, já percebe que a C4 vai rotacionando, e ele vai junto com a estratégia, ele entende muito bem a tática, e vai recuando também, para o Bomb da B, o VSM ainda aqui, tentando fazer o seu clutch, já aparentemente viu o jogador, passando por ali agora, VSM de novo contra Tico, nessa abertura do Bomb B, VSM de novo espelho, no momento certo, o Tico do outro lado do refrigerador, pode ser pegado para ele agora, essa informação, pode ser pegado o timing, ele vai pegar o jogador agora, e para o segundo, ele consegue encontrar também, pode ser complicado a execução aqui, é meus queridos, isso aqui, complicado, vai ter que entrar na bala, vai ser nesse Bomb A aqui, de novo, na rampa, o avanço rápido do time, dentro do Fusion, agora já perde o jogador por ali, vai trocar logo em seguida, o Felps, o Lucanze também elimina o Tico, é desvantagem numérica já, para a equipe da Fusion, por ali, o Woody também elimina outro jogador, fica aquele 3-2 difícil, para a equipe argentina, mas eles ainda querem tentar avançar, eles ainda querem tentar fazer alguma coisa, o Cristo está na abertura agora, desse Bomb da A, o Woody pega o de lado, agora também o Gidmon, elimina ele muito bem, o Lucanze aparece, faz eliminação da C4, e em 1 minuto e 20 de round, o VSM contra o Gidmon, já elimina, e finaliza o mapa, olha, mata no susto, o VSM simplesmente precisa dar mais um tecozinho, para eliminar o jogador Tico, e por ali, é o Felps eliminando, e o Tico também caindo, para começar então o fluxo, com mais dois jogadores de vantagem, e o Lucanze lá por cima, vai ser pego de costas, ainda não está eliminando, foi muito melhor para ele, agora o Gidmon consegue eliminar, a senhora do Felps, e o Lucanze vai recuando por aqui, parece que houve um jogador passando, o Khan encontrado de costas, mas ainda não eliminou, o Lucanze encontrou ele muito bem, fez a eliminação agora, o Uji também elimina o Gidmon, só sobra apenas o Cristo, que vai ser encontrado, e é ele, o Ju, vai demorar um pouco mais, do que o fluxo espera, o Lucanze agora no meio, o Lucanze faz aquele avanço, faz a eliminação, a senhora do Khan, por ali, 45 segundos faltando, vamos bater aquele recorde agora, nessa melhor de três, o Lux faz a eliminação também rapidamente, por ali, agora consegue fazer, encontrar outra, ainda não, trombe ali, tenta ver se está na banana, não tem nada, o VSM também não, acaba o round, a Fusion vai editar, isso vai ser um round mais acelerado, a Fusion normalmente vai editar, isso vai ser um round mais cadenciado, e olha, o Tico já é trocado, nossa, não, olha, vou te falar a real, velho, aqui do lado do CT, dessa equipe do fluxo, eles estão avançando, de uma forma, que é realmente inexplicável, o Fel, que está naquele avanço, toda vez no apartamento ali, é outro 500, e agora o Lux, faz a primeira eliminação, com muita tranquilidade por aqui, vai jogar aquela esboca, mesmo para dar aquela segurada, um pouco mais, mas leva o HS do Cristo, Gedmon também elimina muito bem o jogador, e aí fica aquela situação de 3x3, difícil voltar atrás, e o fluxo vai então levando, o Blunt da C4, pela parte da equipe do Fusion, Felps já está bem posicionado, agora o retê que veio rápido por aqui, eles não tem kit, então vai ser um pouco mais complicado para eles, não avança de novo, olha só na tripla, o Felps está na marcação por ali agora, ele vem um pouco mais de noção, olha a marcação, pula muito bem em cima dos barris, e faz a eliminação muito bem, Gedmon do outro lado também consegue fazer isso, o Felps tentou tirar a cara, mas não deu certo, o Lucanze apenas com pouquíssima vida, contra dois jogadores, é eliminado o Fusion com o Kista, tem ali na batida, o Lucanze e o Woody, eles estão naquela duplinha de marcação, o Gedmon vai abrindo agora, o Woody faz a eliminação por ali, tenta responder muito bem, responde, o Lucanze com 3 eliminações, tentou fazer a quarta vez, e troca do outro lado, apenas o Lux contra a Tico, 12 de vida, agora vai ter que jogar na tática, vai ter que jogar na esperteza, o Lux por ali já faz a recuperação de alguns utilitários, volta com tudo, a C4 foi plantada, ele já sabe muito bem disso, tem o kit para trabalhar, tem tudo o que precisa, o Tico vai ter que jogar na calma extrema por aqui, e o Lux também vai ter que entender mais ou menos, onde que é isso, ué, perfeito, vamos lá, o Lux ainda se reposiciona, se coloca para ir na região do Nip, e por ali o Tico está em um posicionamento de brincadeira, ele está em um posicionamento difícil demais, para o Lux fazer essa leitura, o Tico agora na abertura, espera um pouco mais de tempo ali, o tempo vai passando com muita dificuldade, o Lux não vai conseguir encontrar ninguém, fica apenas 10 segundos faltando, aparentemente, o Lux cede o round, o Lux, e aí na tentativa de guardar, o abamento se encontra, com o Tico, o Tico acaba sendo eliminado pela C4, vamos ver então, nessa abertura aqui rápida, o que acontece aqui, parte do time da Fusion, vai levando o primeiro jogador aqui, o Lux, mas vem nessa, responde muito bem, duas eliminações, e o bombe B, já cai, em declínio, e o Felps, vai tentando fazer aquele avanço agora, a C4 já está indo sendo plantada, lá, no bombe da A, o Tico, não viu não, o Felps faz a eliminação agora, do Tico rapidamente, ainda pode transformar esse round aqui, em alguma coisa boa, a equipe brasileira, mas o Ness elimina o Wood, aí já realmente gera um pouco mais de desespero, fica aqui, 3 contra 2, complicado, na abertura, Cristo quase faz eliminação, por ali, aparentemente, vem vindo o bracinho, o jogador aparecendo, VSM, então agora na segurança, por ali, 20 segundos faltando, vai ter que fazer estrada rápida, por aqui, sabe muito bem disso, o Kuno já elimina o Felps, agora pelas costas, e aí, vem rápida entrada por ali também, VSM, é o primeiro disparo agora, não consegue encontrar isso muito bem, o acertamento de do Bob, pode ser muito complicado, por aqui, a situação agora é complicada demais, olha o plant da C4, o Lux, ele não acerta muito bem, o jogador, e vem avançando, com muita força, o Lux, ele faz duas eliminações, conquista o plant da C4, e aí, dificulta muito, a história, da equipe brasileira, o Lux, agora o último jogador, que eles também eliminam o Luccaus, fica muito difícil para ele, já viu o cano da arma, já abriu, e toma tiro na cara, fio, pode ser surpreendido, agora o Lux na abertura, nossa, que é o melhor por ali agora, o Lux vai ficando com uma desvantagem, nesse comecinho de round, vem de novo, a entrada, em cima do VSM, que leva bastante dano, só de utilitárias por ali, e fica aquele 5 contra 4, já, com dois jogadores meados, um de cada lado, o VSM, joga, segura um pouco mais, joga a sua smoke, para dar aquela parada, de round, mas, vai ter entrada, vai ter explosão aqui mesmo ainda, olha só, vem de volta para cima agora, a cano que faz a eliminação, em cima do Wood por ali, que vem no CT, o VSM fica muito cego, o cano elimina o jogador, isso sobra apenas dois, do fluxo, que vai então, e o Phelps também, que comprou, esse armamento, conseguiu salvar 2.200, abertura acontecendo agora, rapidamente por aqui, o VSM tentando fazer a troca, o Lux sai, com primeira vantagem aqui agora, o Lux com essa 5 e 7, também é brincadeira, está fazendo a eliminação, um atrás da outra, com muita tranquilidade, o Lux ainda por ali, dentro do Bomb Wood, também na marcação, da tripla, agora o VT, vem VSM, tentando aparecer por ali, também dentro da smoke, o Wood é eliminado, agora pelo Gidmon, e o Lux, olha só o Lux, faz a eliminação rapidamente por ali, mas é trocado pelo Gris, dentro da smoke, VSM, encontrou o WP Argentino, passando por ali, VSM de novo, encontrou outra eliminação, contra o Gidmon, aquele 1x do brabo, vem, eles vão rotacionando, o Phelps também, já está chegando agora, nesse Bomb da A, fica esperando o momento certo, para aparecer, 30 segundos faltando, vai ter explosão, vai ter explosão, o Lucãozi, ele está esperando vir o jogador, agora o VSM, ele é um pouco miado, o VSM consegue a eliminação do Khan, lá do outro lado do mapa, e o Lucãozi, foi bancado por ali agora, não consegue encontrar muito bem o Pixel, vai ser eliminado por ali, mas olha a resposta, o Wood, não, o Wood não consegue acertar o tiro, o disparo foi difícil demais para ele, o Phelps consegue a trocação rápida, mas por ali, tinha que ir 1x1, VSM contra Cristo, de novo VSM, vai ter que brilhar mais uma vez, vai ter que brilhar de novo, o AWP contra o AWP por ali, agora o VSM já faz a leitura, ele parece que sente onde está o jogador, vai esperando o momento certo, para aparecer por aqui, VSM, pula na lombretinha, volta um pouco mais agora, espera no cemitério, vai abrir VSM, para fazer a eliminação, piche o corpo, e conquista mais um ponto, a equipe brasileira. Na abertura, essa HE, machuca um pouquinho, Peliscãozinho no Cristo, mas ainda não elimina, e aí, recupera, recupera um pouco mais, e o avanço acontece, olha o Pelvis, abriu por ali, agora mais 10, é cortado pelo Kahn, o Kid Motomi rasgou por ali, e o Lukáus, para aparecer, faz a eliminação, o Tico troca com ele, e fica aquele 2x2 perigoso, Lux, e VSM, 2x2, não na verdade, o Kahn está e o Tobi por ali, VSM agora na abertura, passou muito bem, agora o Brasil Smok, faz a eliminação primeiro, com muita tranquilidade, e vem agora na segurança, 1x2, VSM, é você de novo, no clutch por aqui, será que vai conquistar agora, dessa vez é mais complicado, dessa vez é mais difícil, ele tem o kit ainda, ele pegou a informação por cima, não tinha ninguém na areia 1, na areia 2, pode ter ainda em VSM, fica ligado nesse negócio aí, na abertura agora do Cristo, e a Dalio P, agora passando por ele, nossa VSM, faz a eliminação, mas não consegue, fazer a leitura do seu, estamos, e pera, o Lux, é isso mesmo, confirma aqui para mim, o Lux estava ali, conseguiu a eliminação rápida, mas o Ness, trocou já com 2 jogadores, já fez a abertura também, naquela B ali, normalmente, esses armamentos aí, um pouco diferentes, olha o Lucãozzi, esquece que eu estou falando, o Lucãozzi acabou de pegar, C4 na rotação por ali, é 1 contra 3, ele vai ter que segurar, ele sabe onde está vindo, jogando por trás também, sabe, tem informação de tudo, que está acontecendo agora, na abertura do Tico, fica só dando aquela, pauzinha, aquela mirinha, por ali, eliminado, e o Lucãozzi, já vem com, esperando agora um pouco mais tempo, vem na abertura mais uma vez, por ali na tripla, desconfia, mas não tem ninguém ainda, abertura do Pixel, olha só, o Lucãozzi, pega o primeiro jogador, mas por lá por trás, tem outro, o Nassi, tem mais jogadores, e vem mais time, vem mais tudo, pode bangar por cima, para acabar com toda a história, Cristo faz a eliminação, por aqui, o Tico está por ali, ainda escudindo, o Cristo faz outra eliminação, segura só um pouco mais de tempo, vem sendo troca o Cristo, agora finalmente, mas o Tico, é eliminado, rasgado, o Nassi troca com ele, e vem aquele 3x2 pegado, para começar então, esse pistol round de forma diferente, Nassi, nossa senhora, leva aquele daninho para começar, fica bem esperto por ali, ele elimina também o Wood, o Felps fez aquele avanço do CT, tem marcação agora, total da equipe, também pelas costas, na abertura, ele é eliminado, batendo aqui, nesse Bomb B, nessa banana, e o Tico está atrás do Smoke, olha só, o Kahn, na abertura por ali, ele conseguiu ver o SM, ser eliminado, mas, ainda passa os jogadores, 20 segundos faltando ainda, tem que se figurar um pouco mais aí, mas tem o jogador avançando pelo Smoke, agora o Kahn, é eliminado pelo Wood, na segurança, o jogador consegue fazer essa eliminação, e a C4 pelo menos, vai ao seu, Felps, Toma as eliminações rapidamente para ele, agora caiu a casa, da Fusion, e o Tico, juntamente com o Cristo, vão ter que operar similar aqui, nesse 4 contra 2, tem pouquíssima vira, mas Tico já cai também, e aí meus queridos, Cristo vai ter que correr, o 12 a 6, é confirmado. Olha aí, o time do Fluxo vence, num momento crucial, porque agora, explode a economia, do time da Fusion, vai ter apenas, SM4 a 1S para trabalhar, olha como vem, o Kahn agora, também espera um pouco mais, mira naquele aqua ali, joga aquela smoke, chata para atrapalhar os jogadores, o Kahn, ele pega o primeiro jogador agora, pega o seguro também, consegue a abertura, o Good troca muito bem com ele, e aí fica aquele 3 contra 3 agora, que troca toda, a situação do jogo, Kidmon, por ali ainda, por que que está, o VCM está do outro lado, parado lá, o que está acontecendo, Tico, agora é eliminado o VCM, recebe essa informação, e vai ter rotação, agora para o outro lado, o VCM se tenta se reposicionar, um pouco mais avançado, por aqui ainda, e aí já o VCM conseguiu a primeira eliminação rapidamente, agora recua, conseguindo conquistar, esse espaço todo, para a sua equipe, e aí fica 22 segundos faltando, acho que o VCM tinha caído por um segundo, mas está lá né, está lá, está vivo a nossa ainda no jogo, sim, então 2 contra 2, agora é uma situação complicada, o VCM já está marcando costas, olha o avanço do Kidmon, vem na abertura, o VCM faz a eliminação, o UD é o único jogador agora, que tem aí noção, onde vem o último, mas desiste o Cristo, vai guardar, vamos para o 9, a 12, o UD joga aquela H aí por ali, não pega ninguém, fica naquele meio, 50 segundos faltando, deixou de jogar na velocidade por aqui né, e agora joga um pouco mais na calma, joga um pouco mais sabendo que pode perder este mapa, joga na tranquilidade, vamos ver o que vai acontecer por aqui, agora na abertura, o Cristo faz a eliminação, se mandou o VCM, o Lux reposiciona, coloca agora os smokes para fazer aquela tacada, vai ter tal round ainda, 35 segundos faltando, o Cristo está na marcação pelas costas, ali acredita que o jogador por lá por trás, o UD se pegar o pixel, pode ser de grande vantagem, e o Lux vai tentar fazer uma função por ali, mas ainda não conseguiu fazer totalmente a entrada, olha o Lux, por ali, fica totalmente cego, e aí o Khan só aproveita, não tem mais como, sobrou apenas o Lucan, se lá em cima, vai ter que guardar, é 13, vai aqui, Vitor Fugio. Olha aí, round limpinho, 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 o Nasso tomou, aquele dano inicial, não foi trocado, não foi levado, tá esperando o Vinho para cima, agora com força, o Cristo, ele pode ser bancado por ali, agora tenta, foi inventado pelo Crisco, mas aí, fica fácil para o Dimas trocando, que faz a eliminação por agora, o Lucanze, responde muito bem também, vem aquele 4 contra 4 pegado, foi obstáculo da WP, isso é diferente para mim, o Lucanze na abertura, tenta fazer aquele disparo, botando a smoke, não conseguiu encontrar a eliminação, mas agora sim, o Gidmon consegue eliminar o UD, ele também troca com ele, o Cristo fica com apenas 15 de vida, 33 segundos faltando, e aí vemos, todos os jogadores da FIUJ agora, tentando fazer, aquela resposta não, eles vão guardar, guardou aqui, olha o UD inclusive, fez o que eu falei, ele fez o plant mais fechadinho ali, e isso pode ser, um total diferencial, dentro da partida, ainda não está aproveitando muito bem isso, e agora vem, Felps lá do outro lado, alô produção, manda para a gente para o outro lado, o Chico, na troca agora consegue, fazer duas eliminações, resposta perfeita, para a equipe argentina, e agora, Lucãozzi, na abertura, ele é pagado por ali, o Gidmon já vai recuando também, com muita velocidade, na abertura mais uma vez, Lucãozzi, ele pode ser o diferencial, no sinal já aqui agora, na abertura vem para ele, vem para ele Lucãozzi, ele consegue outra, Lucãozzi, 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 para abrir o bombe da meia, por aqui agora dá, na verdade, e causa todo o estrago que precisa, deixando o jogo agora, daqueles dois lutadores pegadíssimos, e o Lux, ele está por ali, podia tentar fazer aquele tirinho, é um tirinho para matar o Chico, 22 de vir apenas, o Wood vai reposicionando agora, vai trocando, o bombe de escolha por aqui, agora sim, indo para B, e o Wood, fica entrando a dificuldade, de saber, que tem o jogador dentro do bombe, isso é perigosíssimo, agora na passagem, vai esperando, vai esperando, na toda tranquilidade, conta até o último segundo, para esperar plantar, e o Lux agora joga, naquele dois contra um difícil, o Tio tem boca vira, mas o Lux vai ter que fazer o clutch, vem aos poucos, mas agora, esperançoso, de encontrar mais uma vez, o jogador de lado, na tripla, por ali, na verdade não, o DP, vem Lux, não muito certo, agora vem, o dilutido que isso aqui, vai até mais tarde, 11 a 14, vem chupa, de smoke, vence, para abrir muito bem, agora o bombe aqui, tipo, vai levando um pouco de dor, agora mais retrocado, finalmente eliminado, agora pelo Felps, e o Felps dentro da smoke, consegue outra eliminação, e aí, apenas com 25 segundos, soltando, vai querer ir para cima do round, Gitmo, juntamente com Cristo, AWP, e M4, tem kit, eles vão tentar, tem jogadores meados por ali, agora eles sabem muito bem disso, a informação já foi passada, o Wood, marca, essa banana, o Wood, não, o Wood, aí não, pegaram a primeira eliminação, era tudo o que eles precisavam, para tentar conquistar esse round aqui, eles vão para cima com tudo, o Gitmo também consegue outra eliminação, agora o Felps, abertura, faz a primeira eliminação, mas conquista, será que eu tenho o suficiente, para eliminar, dentro da smoke agora, vem na abertura, Felps, e aí, o time da Fusion, força, isso pode ser, mortal, e já começa muito bem, com a eliminação por aqui, agora, o Nasce tem que fazer outra eliminação por aqui, mas o VSM responde, essa trilha ativa de troca, rápida na banana, e agora temos, esse 4 contra 4, lembrando vocês, 4 contra 4, a vantagem sempre, era o terrorista, que vai fazer aquela entrada no bombe, sempre com a vantagem numérica, e o Lux, por ali faz a primeira eliminação, dentro do bombe da A, por ali, o Lukan, encontra o jogador já por ali, vai tentar fazer a eliminação, não consegue trocar, e o Gun, do outro lado, causa um estrago absurdo, juntamente com o Cristo, e aí o Lukan vai ter que entrar, contra esse AWP, o Cristo está bem posicionado, está na marcação, e faz a eliminação, e o time do Flux precisa vencer 3 seguidos, se quiser levar para os OTs, é meus amigos, será que teremos OT por aqui, já a situação fica complicada, lembrando vocês, o Flux joga contra o Tempo, o Tempo joga contra o Flux, e o Nasce abre muito bem, juntamente com o Khan, Cristo eliminado do outro lado, mas fica aquele 4 contra 3, já de comecinho, de fim de papo, o Khan abre por ali, VSM rasga o jogador, e causa ainda, uma chance, para os brasileiros, manterem-se mais uma vez na partida, Gidmon contra 3, na abertura, Gidmon totalmente bangado, por ali, mas ainda não há, ainda jogadores dentro do bombe, Wood, vem mais uma banha agora, está na área 2, por ali agora, vem Gidmon, consegue sobreviver um pouco mais de tempo, vem a rotação também dos jogadores da equipe da Fusion, os argentinos vão se reposicionando muito bem agora, Luchte e Wood, consegue as eliminações do Tico, ele faz a eliminação também, fica com 17, ele vira contra 100, 100 contra 17, uma fama contra o Baká, é um HS que vai montar toda a história por aqui agora, na abertura, Luchte, esperando o momento certo, é o tiro, disparo final, 45 segundos, a C4 está nas mãos do Tico, é só esperar, o Luchte está vindo para frente, 17 segundos, espera, com calma, joga, joga na paciência, tenta procurar o Pixel certo, e o jogador por ali agora, ainda não conseguiu acertar o disparo, e os jogadores com pouquíssima vida, 18, é GG ou OT amigos, essa é a pergunta agora que não quer calar, nossa agora nessa trocação por aqui, vai vencer no jogo, eliminado, rasgado pelo Felps, e de novo, acelera a equipe do fluxo, eu falei, mas é vivo, peço perdão gente, Tico, na abertura, Felps de novo por ali, já faz que é mais outro jogador, o Felps está um pouco mais inspirado por aqui, agora o Lucão, ele é eliminado, vai perdendo, esta AK-47, por além do tanto recuperar, é o Gidmon, mas o Woody também elimina, já o Cristo, causa um pouco mais de problema, recupera, essa aqui é o Lux, ouviu, faz eliminação, só sobrou apenas, o Kano que também é eliminado, é o que pode ser, é o que vai acontecer agora, olha o Kano, ele é eliminado pelo Felps, isso já geram outros 500, o Cristo, ele é visto, eliminado pelo PSM, mais um para o homem, eles vão conquistando, round, a round, eliminação, a eliminação, o OT, é mais próximo do que você imagina, vai abrindo agora o Felps, ele faz mais uma eliminação, o Tico é o último, ele vai sobreviver ou não vai, 4 contra 1, é mais de uma vez difícil, o PSM se me morre ali, vai dropar, ai, 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 olha a Sarapuca, exatamente o que você falou, acontece por aqui, Suelho, Suelho sua boca está santificada, o Tico por ali agora também, elimina o Lux, e aí o Lucãozzi, último jogador juntamente com o Felps, vai aparecendo na mira, e vai morrendo, temos apenas, 1 contra 4, 4 contra 1, sem tempo, o Felps vai ter que ecoar, sobrevive o Felps, tem também o Gidmon, que está muito bem posicionado, e olha, olha a abertura por aqui, agora rapidamente para ele, na areia 2, o Kahn de novo, bem posicionado, faz eliminação em cima do Lux, fica aquele 5 contra 3, já difícil, mais uma vez, a Fusion, vai se encaminhando para mais um ponto, parece impossível, a entrada do Flux por aqui, o Lucãozzi ainda na marcação, eles vão ter que calar minha boca agora, o Wood, por ali, já viu o jogador, abre muito bem, joga o Molotov no pé dele, o Lucãozzi faz a eliminação, é ele, o mágico, para tentar trazer esse round para a gente aqui agora, olha o Lucãozzi, faz a eliminação também, de novo ele, o Lucãozzi, não consegue, o Fidmon responde muito bem, mas Felps está por ali, 19 segundos agora, faltando, o Wood tem a sequência nos costas, ele vai colocar ela no chão, no exato momento, agora a resposta, pode vir boa no Felps, segura um pouco a mira, mas não, consegue eliminar ainda, embambuzou um pouquinho, ficou difícil, Felps agora vai ter que curar um contra dois, dá a abertura, ele vai descer no Molotov, agora o Mike vai fazer, Tico faz a eliminação, se for a dele, e o Wood, no espetinho, consegue uma eliminação, mas não consegue, o Felps ainda espera para subir, e sobe muito bem, o time é certo, ele pega um, pega dois, mas é eliminado pelo Tico, agora na trocação, e fica aquele 3x3 pegado, a C4 deve ir ao chão por aqui agora, bora, mais um nas, estava esperto, VC bem eliminado, sobra apenas dois jogadores, tem que ir, aqui é GG, ou é OT, sabe muito bem disso, o Lucanze, joga muito bem aquela H aí por ali, agora vai dando bastante dano no Cristo, é reposicionamento, é mais uma vez, no espírito, no coração, aí que medo do fluxo contra a Fusion, Fusion, pode fechar, Tico, na abertura ainda, o Lucanze, aparece a sombrinha, o Tico é eliminado, o Lucanze vem na abertura de novo, o Tico vai peticando, o Tico vai passando, quase 20 segundos, agora o Lucanze de novo, não consegue eliminar, a Nasa apareceu muito bem, NAAAAAAAASS, aquela região do escuro por ali, já vai recuando, não quis fazer muita coisa por enquanto, e agora, por baixo, agora vai sendo rasgado, pelo Felps por ali, no comecinho bom, e ainda tem plant no garrafão, tem plant no garrafão, a gente já visto isso aqui direito, produção, VC também em minutinho por ali agora, o Ness Cristo e o Gidmon, são os últimos 3 jogadores da equipe da Fusion, e aí o Gidmon, já responde muito bem lá no outro lado também, fazendo a eliminação, Ness, por ali naquele avanço, o Wood também teria que encontrar, o Gidmon agora se finaliza, o jogador, e o Ness também é rasgado, é finalizado, o último é o Cristo, não tem kit, mas já também pego, de lado pelo Lux, o Kahn se responde, respondido agora, com mais balas também, aquele varado do HS, e o Gidmon, elimina o VSM, isso aqui é perigoso, a situação já fica um pouco mais complexa, enfiamos o soro ali agora, domina a abertura, faz a eliminação dentro da rosquinha, o Kahn, tá ali no meio, faz a eliminação também em cima do Felps, a trocação tá indo muito, a favor da equipe da Fusion, agora o Wood, na abertura, pega o meu jogador por ali, agora vai recuando novamente, mas a gente esperou a flecha por cima, o Lucanze, faz a troca com ele, entra na Smoke, e aí agora, joga na Smoke, joga um pouco mais da calma, recua por ali, tem que pegar mais informação, o Lucanze consegue ver a calibrada, e olha o Lux, vai aproximando, pode pegar a costa, ele vai fazendo aí, esse par, com o Lucanze, tem 10 segundos, e o Lucanze, estão com pouca vida, o Chico vai tentando fazer aquela abertura, o Gidmon, ao outro lado troca, Lux com o Felps, Felps é eliminado, e aí, o Lux só fica naquela marcação, então no fundo, cara, o problema, é de rolar essas trocas aqui, é que o lado de CT, não tem espaço, fica difícil, nossa, e aí, ele não consegue cobrir o mapa inteiro, e olha aí como eles vão engolir, aqui o Gidmon, pois é, e na abertura aqui agora, o Gidmon, na osquinha, parece que eu vi o jogador, mas Vesceme rasga muito bem ele agora, Vesceme de novo, já vi outro jogador por aqui, mas é trocado finalmente pelo Chico, e aí, vai ter aquela abertura, dentro do Bombeá, tem jogador bem posicionado ali? Tem, mas o Lux está na leitura, se aparecer vai levar, se aparecer levou, ele lá, conseguiu responder também muito bem, mais o Lux. Vambora então, começar mais uma vez aqui, temos então, o jogo, 5x0, tipo, elimina, faz a eliminação, tipo, responde também com a segunda também, agora o que está acontecendo? o Femurs agora faz a eliminação, esse é o Dukan, e aí, agora foi aquele 4x3, aparentemente, vai tentar fazer aquela entrada no fundo, e fica um pouco mais complicado. Fusion, na abertura agora, Kidmon faz a eliminação, muito bem, vai responder agora, tentou miável muito, mas não eliminou ainda, o Felps é o último jogador, o Felps troca com ele, fica aquele 3x1, mas aí já fica praticamente impossível. Dá uma passadinha lá com o cupom CCT, vocês tem até mil reais de bom, na primeira compra o Chico, já vai de Tech9, Lucano também responde muito bem, agora consegue fazer a eliminação, juntamente com o VSM, mais um roundzinho, onde o fluxo, vem forte no começo, o Kahn responde, também agora fica aquele 4x3, um pouco mais pegado, o Kahn vai levar aquela mola, o top do pé, vai ter que recuar por ali, mas já vai ser pego, pelo Felps, e agora, complica a situação da equipe argentina, 4x2, Kidmon e Cristo, com a WP, um setup diferenciado por aqui, tentou fazer, mas, decaiu, já que perdeu, os principais avamentos aí, da equipe, o Ging Cristo, ele encontra uma eliminação agora, no Bomb da A, por ali, parece que, faz a leitura muito bem, já vai recuando, para esse meio, já sabe também, que o Bomb vai entrar no garrafão, vai entrar para B, hoje agora, esperando só apenas, aquelas moquizinhas, vai fazendo então, a passagem agora, e vem, no clique da C4, clica, e temos 40 segundos, o Defuse, o Ging Cristo, agora no avanço, juntamente com o Cristo, o Cristo tentou avançar diretamente, com apenas uma pistola, não conseguiu fazer muita coisa aqui, olha como viu o Ging, o Ging, o Ging, faz eliminação, ele de novo, 2 contra 1, e o Boca Vila VSM, por aqui agora, pode tentar fazer essa eliminação, em cima do último, mas acabou, agora ainda, espera, na counter flash agora, para tentar fazer aquele avanço, em cima, da boca da caverna, e aí, o Felps só espera, o momento certo, fica em cima da placa, na verdade, o Ging, os rápidos, o Felps, espera ela nesse par, na rosquinha, ouve o jogador, e faz eliminação, bem o jogador tentando recuar, é eliminado o VSM, também rasga muito bem o Cristo, agora recuperando, mais uma WP, para sua equipe, se quiser utilizar, e aí o VSM, vai caçar um pouco mais, ele quer mais um pouquinho, o Nas, ele já é eliminado também, o VSM está inspirado, ele vai querer ir atrás do último jogador, o Tico está lá na base CT, já na base TR, na verdade, e vai ser encontrado no quadrado, olha o Lucão, encontrado no quadrado, elimina o jogador, e temos 8 a 1, agora no bombear, Felps, só esperando, momento certo, para tentar fazer aquele avanço, ele vai tentar fazer aquele avanço, de novo não, olha só, o Nas pegou, o Felps para ele de lado, agora, ela é plantada, fica aquele 4 contra 3, o time do Flux, parecia que tinha um domínio melhor, por aqui, mas não, dificuldades, o Lucos está dentro desse smoke, por aqui, agora mais uma vez, ele passa de novo, tentando reposicionar, ele tenta enfrentar o jogador, mas é encontrado de costas, por ali, o Nas fica com pouca vida, de novo eles, eliminação, acontece amiga, mas ainda tem o último jogador, o Wood, é o Guda 3 agora, vem a abertura mais uma vez, na caixa gorda, agora vem o Wood marcando, de novo, C4 vai sendo 10 usadas, só precisa de mais 7, e vai ter aí, muitos mais aqui, desse lado TR, olha o Felps, como bem, avança, parece que o, é, ali o canto está mais perto, né, aí fez aquele avanço ali, no L, acabou sofrendo um pouquinho, no descanteio, e vai agora, levando mais um jogador, o Wood tentou fazer aquela resposta, acabou sendo eliminado, rapidamente pelo Nas também, e já cai, um pouco da casa, do Flux, agora fez 9 de TR, está o suficiente aqui, né Suíno? Pago, está pago, certamente está pago, mas é isso, não pode, abrir mão, o Lux, ele faz aquela abertura agora, do garrafão, vai colocando a C4 no chão também, o Nas, tenta fazer, o Varado, mas acaba não tirando muito dano ainda, o Gidmon vai tentar fazer aquele retic, juntamente com sua equipe, 4 contra 3, dificuldades, Nas faz a eliminação agora, em cima do Lucão, e também, o Gidmon avança por ali, o Lux tenta, o confronto, não conquista ele muito bem, e o VSM, é eliminado, temos então, 9 a 3, é isso meus queridos, e vem avançar rabo por aqui, o Felps, está de um, está esmulto agora, esperando muito certo para aparecer, mas o Kran, foi o mais esperto, faz essa eliminação, em cima do Felps, com muita velocidade, e o VSM, tenta passar no meio, Cristo já estava bem esperto também, e consegue, encontrar, essas duas eliminações, nesse meio, rapidamente, os argentinos, e aí, tentam passar mais um, o Lux, agora é encontrado, o Lucão, o Lux também está no meio da briga, meio louco por ali, faz eliminação, agora é varado, duas vezes, pela equipe, vem a ganhar para cima dele, o Uji também fica quase, com pouquíssima vida, quase na velocidade, eliminado, e aí o Lux, tentando, encontrar, os disparos, tentando, se encontrar, com os inimigos, e é eliminado, agora pelo Gidmon, 9 a 3, jogadores da Fusion, Kran, recebeu a flashbang, muito bem aplicada agora, mas VSM, responde em cima do Kran, também consegue fazer, essa eliminação, Gidmon, tenta trocar mais uma vez, não consegue encontrar ninguém, e aí, o round já, acalma, novamente, C4 está vindo pelo, pelo quadrado, ali agora, o C4 está esperando, muito certo para abrir, o Tigo parecia, que entendeu a jogada, e conseguiu entender sim, faz eliminação, dentro da Smoke, o HS vem aplicado, e rota, todo mundo agora, para fazer, a entrada no Bob da A, ou pelo meio ali, na rosquinha, é viável, tem apenas o Gidmon, por ali na marcação do meio, mas ele está marcando o meio recuado, e isso abriu um espaço, para eles, entrarem pela rosquinha, ou até mesmo, cortar a rotação dos jogadores, e deixar, o embate virar um 3 contra 2, em algum dos bombes, vamos ver o que vai fazer, agora o Woody, está dando aquele pezinho, para tentar fazer aquela limpeza, dentro, do meio, e aí, já não encontra ninguém, o Gidmon, vai querer afastar novamente, 35 segundos, faltando, rosquinha, para, vai ser a jogada. Exatamente, vai ali, mas olha, tem dois jogadores, o Gidmon está muito bem postado, fora, o próprio Cristo, que está ali atrás, também, marcando, então, não vai ser um entre fácil, tem que ver, não vai fazer 10. Gidmon, agora pega a minha eliminação, rapidamente aqui, consegue um HS, muito fervoroso, tenta brincar um pouco mais, nas balas ali, mas 10 segundos faltando, tentou passar, atravessar, o Cãozio troca com ele, e vai pelo menos, frontar a C4, agora o jogador do fluxo, mas é, logo em seguida, eliminado. Temos então, para vocês aí, o último round dessa primeira metade, o Lux, está nessa marcação, porque ele está bem avançado nesse L, aqui, como você comentou, essa galil na mão do Lux, é outra coisa, né, a gente sabe muito bem disso, o Tico abriu muito bem agora, o round então, em cima do VSM, faz a eliminação, Lux, ainda nessa marcação, em cima do canto, está lá na acumulação, esplêndida, sabendo que tinha o jogador por ali, o Cãozio agora vai recuando, vai fazendo, mais uma vez, então, esse domínio do meio, valer a pena, já que para um pouco mais, o round de equipe do fluxo, joga muito na calma, agora o fluxo, bem diferente do primeiro, do segundo mapa, né, que começaram bem rápidos, aqui eles começaram bem rápido, mas depois eles foram decaindo, o Cãozio agora abre muito bem, faz duas eliminações rapidamente, e agora, já dá o dano que precisa, para finalizar o round, por aqui, realmente um milagre, opa, está tirando o cubo morto ali, calma lá, o do Cãozio fica o último jogador, quatro contra um, 42 segundos faltando, é o último round, ele vai ter que ir para cima, ver como é que vai ser isso aqui agora, fica, então, aquele 9x6, 9x6, é um round, é um negócio legal, para o lado TR, eu gosto bastante aqui, não sei você, Suíno, mas para mim, o trabalho está realmente bem feito aqui agora, três segundos faltando, vem Smoke, para tentar impedir, a visão do jogador, ah, mas sobrou aquela frestinha, sobrou aquela frestinha, finalizado o jogador, temos então, 9x6, confirmado, Kit, vem um pezinho, um trípulo por ali agora, também, para tentar eliminar um jogador, o Lux consegue encontrar muito bem, para, o plant da C4, o Lux faz duas eliminações, por ele, botou da Smoke por ali, foi meio que uma estrela, agora Kit, consegue trocar mais duas também para ele, e aí, fica aquele 3x3 pegadíssimo por aqui, o Tico, ele é comida, sendo inchado por agora, o Lucãozio, e para as costas também o Kahn, vai tentar fazer eliminação agora, mas é eliminado, temos, pois é né, então, aparentemente, eles estão vindo com uma estratégia de vim, bombiar aqui, round extra, por parte da equipe brasileira, ele sai muito bem disso, mas o Wood, ele faz duas eliminações aqui agora, causa um problema laço, na equipe argentina, e vem de novo eles, 3x2 agora Kahn, responde muito bem, faz duas eliminações, mas, VCM de novo, Lucãozio, para finalizar, da FIU de como você falou né, round de balão um pouquinho, a economia dos caras aí, que dão por esse tipo de coisa, agora vai quebrando totalmente as pernas, a jogada, que vinha pelo escanteio, e o Phelps, agora também elimina, já vai daqui, toca só no teczinho, perde a arma, mas, opa, faz duas eliminações agora, dá aquela quebra, um pouco a mais do que esperava, VCM de finalizar, igual aqui, tentando tirar pelo menos, um roundzinho aqui, do Fluxo, o Fluxo tem que se postar bem, só tá de supermetrador, e só tem o seu amigo, como queima agora, jogadores do Fusion aqui, um churrasco argentino, acontecendo, queima dois jogadores, morre dois rapidamente, e aí o Lucãozio, já tá na leitura, que tem alguém por ali, agora, nossa, quase que elimina, viu, o jogador passar, é, mas, HE em cima dele, tira bastante vida aqui, ainda não morreu, mas na abertura, o Luxo já elimina o jogador, temos então, esse quatro contra dois, bem desenvolvido, o Woody, faz outra eliminação por ali também, não tá deixando o Cristo nem respirar, e o Tico agora, aparece na mira do VCM, e o Vivo, vai deixar diretamente, contra os jogadores, tentar garantir aquela skinzinha lá, aquele, auto presente de Natal, sempre bacana, e olha, troca para os dois lados, troca os dois lados aqui, agora rapidamente, o Ferro só vai saindo com a melhor, vai saindo com a melhor, ai, VSM, que balita, meu amigo, vai fazer essa eliminação, para quebrar tudo, a Fusion, vai sofrendo, aqui, meus amigos, já acabou, a equipe do Fluxo, é gigantesca, faz round, atrás de round, vai ser cinco, em cima dele, o Cristo já é meado por ali, já ouvi isso muito bem, eles vão querer ir atrás do jogador, ele aparece na mira, ele tenta fazer a eliminação, mas ai, já é trocado, olha só, meus amigos, para finalizar o dia de hoje, uma história linda, que a equipe da Fusion, conseguiu fazer, desde o começo do jogo, Fluxo dominou muito bem, no segundo mapa, uma reviravolta, inesperada, por todo o público brasileiro, mas para a equipe argentina, era um sonho, e eles conquistaram, e neste último mapa, aqui, fica mais difícil, aqui, o Fluxo, domina, a partida, décimo quinto ponto, já começa com menos, um jogador, a equipe argentina, vai abrindo esse mobivê agora, pode ser o último round agora, vamos descobrir isso aqui, é até o momento, o Fluxo, olha lá, olha lá, olha lá, o Luxo faz duas eliminações, o Vítimo troca com ele, Lucas aparece, Cristo é eliminado, é fim de pau, por aqui, o Fluxo se classifica, para a grande final, e teremos lá, Fluxo contra a Xarex, e teremos lá,